Deficiente visual tenta entrar em cadeia de Caxias do Sul com celulares escondidos entre as nádegas. Um deficiente visual foi flagrado por agentes da SUSEP tentando entrar com celulares escondidos na região anal. Segundo informações, o homem de 51 anos foi visitar o filho na Penitenciária Industrial de Caxias do Sul por volta das duas e meia da tarde da última quarta-feira, dia 5. Em uma revista íntima, foram localizados seis celulares escondidos nas nádegas. Os telefones estavam protegidos por fita isolante e papel carbono. Após o flagrante, o sujeito foi encaminhado à delegacia. O homem foi liberado depois de prestar depoimento. Foi emitido um termo circunstanciado e ele responderá pelo crime de facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel sem autorização legal em estabelecimento prisional.